Música Estamos em Itabaiana, um grande roteiro turístico e cultural do estado de Sergipe. A terra de Sebrão Sobrinho, a terra dos caminhoneiros, antes dos tropeiros que espalhavam progresso em todo o estado de Sergipe e além fronteiras. E é justamente o trabalho dos tropeiros que transforma Itabaiana na cidade do caminhoneiro. Mas nesse momento, especificamente, nós estamos aqui no loteamento Luiz Gonzaga, onde acontece uma feira cultural e é uma feira que vende também produtos da região. Vicente do Capunga é um dos organizadores dessa festa e fala justamente como surgiu a ideia desse evento. Bom dia para vocês aí do programa Arte Solidária, com o João Moura da TV APRP. Era uma ideia que tínhamos aqui em Itabaiana de criarmos um espaço cultural, onde pudesse resgatar a cultura popular, a dança, a música nordestina, as exposições fotográficas, o reizado, o samba de roda, o samba de coco. E também mostrar um pouco e trazer para essa praça a comida tradicional, o mocotó, a carne assada, o churrasquinho e o caldo de cana e várias outras iguarias que são do Nordeste. Eu percebo aqui, Vicente, que também existem artesanatos, venda de livros de cordel, DVDs, tudo que conta a história também da região do Agreste. É tudo isso que, todo esse conjunto, porque a feira foi criada há dois anos atrás, né? E ela hoje, ela vai se expandindo, se expandindo e vamos trazendo elementos, testando. Então, uma dessas coisas é o cordel, que a gente está implantando aqui, trazendo cordel, trazendo vídeos, vídeos que mostram cultura, mostram arte. E também é suvenis, coisas para a pessoa levar para casa, como lembrança da feira do Luiz Gonzaga, como as canecas e as camisas do Luiz Gonzaga. Agora, Luiz Gonzaga falava da feira de Caruaru. Aqui tem muita coisa também, tem a Casa de Taipa, é justamente para preservar essa cultura do Nordeste. Preservar a cultura do Nordeste e mostrar para as novas gerações todo aquele passado que a gente vê que está se perdendo, né? Então, é um resgate, um resgate cultural que estamos tentando fazer e estamos no caminho e acreditamos que a coisa está dando certo. Programa Arte Solidária, a diversidade dos municípios sergipanos, aqui na TV dos Sergipanos, TV Aperipê. Ouvir boa música melhora o nosso campo vibracional e nos permite receber vibrações positivas que vêm de fora. E nada melhor do que o CD de João Moura Instrumental, A Flor da Pele e o Novo Amanhecer, com lindas composições feitas especialmente para melhorar o seu dia. Adquira o CD pelo 9972-4802. Nós levamos até você. PropagTour, viagem e turismo, cuidando sempre de você. Empresa segmentada, setor nacional, internacional, grupos, eventos corporativos e receptivos. Vantagem de 100 milho de PropagTour. Check-in antecipado, espaço de bagagem sem enfrentar filas. Serviço despertador e estacionamento gratuito sobre consulta. Então é assim, você, cliente e PropagTour, tem o melhor sempre. Vantagem de 100 milho de PropagTour. 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 Vantagem de 100 milho de PropagTour.